Estamos de volta com o Vale Urgente, pra gente trazer um recadinho aqui importante pra você que quer tratar os seus dentes. Preste atenção. Sorriso dos Artistas é no COPE. Por quê? O COPE tem equipamentos dos mais modernos para a tecnologia do sorriso. E você vai assistir um vídeo com a gente agora pra que você tenha certeza de que você vai ter o sorriso dos artistas. Você vai ver o antes e o depois de um paciente que foi até o Centro Odontológico do Povo, queria mudar o sorriso, queria ter aquele sorriso branco, bonito, né? E conseguiu o que ela queria. Mostra o vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficam perfeitos. Sorriso dos Artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode! Duas unidades, hein? Tem uma em São José dos Campos, na Rua 15 de Novembro, número 359. Tem no centro da cidade de Caraguatatuba também, na Rua Santa Cruz, número 57. E eu digo para você o seguinte, sorriso dos artistas é no COPE. Sabe por quê? Porque no COPE você pode. É, se você precisa mudar o seu sorriso, dá uma passadinha no COPE. Ontem em São José dos Campos, uma mulher de 44 anos, ela foi detida, foi detida pela polícia civil no bairro Santana. Segundo o delegado que preside o caso, o doutor Reinaldo Checa, a mulher é estelionatária. E ela responde a sete inquéritos, tá aí, ó, a lambona, sete inquéritos por estelionato. Estelionato cometido desde fevereiro deste ano em São José dos Campos e também no município de Caçapava. O delegado informou, trouxe essa informação, que a infratora realizava uma breve pesquisa nas redes sociais, se inteirava da vida do proprietário ou da proprietária da loja, para depois de coletar todos os dados, ela chegar e falar, olha, eu sou amiga do seu parente, que fulano de tal, tem tal idade, assim, assim, e eu vou levar essas roupas, se você permitir, claro, né, a gente é vizinho, coisa assim, ou parente, quase, e a que serviu eu devolvo, a que não serviu, depois eu pago, pode ser? Aplicava esse golpe, essa lambona aí, que já tem passagem por furto e roubo também. E ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. Agora, o que eu quero destacar aqui, que o investigador Vasco estava investigando isso há bastante tempo. A concorrência que quer ter a audiência de forma errada, baixou o cacete. Olha, por que ninguém prende essa mulher? E o doutor, na época, estava no quarto DP, o doutor Reinaldo Checa. Por que não prende essa mulher e que não sei o quê? É muito fácil vocês aí, que saíram com o diploma embaixo do braço, criticar. Vai você fazer o serviço dos caras? Faça o que eu fiz. Eu já acompanhei o dia a dia dos caras. Aí você vai ter outra visão do que ficar com o traseiro grudado na cadeira e só criticando, querendo ganhar audiência, moendo os caras no cacete. Quando está errado, eu falo mesmo. Eu não tenho um rabo preso com ninguém e não devo nada para vocês. Parabéns, doutor Reinaldo Checa, parabéns aí ao Vasco. Mulher presa, agora é só a justiça manter na cadeia e fim de papo. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes falando de saúde bucal e a gente volta amanhã. Vale Urgente. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Vem aí. Exatlon. Dois times vão ficar frente a frente e só a vitória interessa. Mas nesse jogo, vencer não é suficiente. Resistir é também um desafio. Os competidores do Exatlon não usarão somente a sua força, mas também suas melhores habilidades para ficar no reality mais difícil da bebê. Se você tem força, se você tem inteligência, se você tem inteligência...